Música Olá, uma excelente tarde para você. Hoje é quarta, 29 de maio e a gente começa falando dos destaques da sessão ordinária de hoje. Na sessão ordinária desta quarta, os vereadores aprovaram em discussão única o novo regimento interno da Câmara Municipal de Natal. A revisão do regimento interno da Câmara Municipal iniciou com a comissão especial quando eu fui presidente em 2017, 2018. A vereadora Ana Paula, a vereadora Nina Souza e a ex-vereadora e ex-deputada Carla Dixon eram quem estavam responsáveis na composição desta comissão especial para revisar o regimento interno. Agora, nessa conclusão, praticamente sete anos após, é muito importante porque essa atualização faz com que a constituição interna da Câmara, que é a lei maior da Câmara, que é o nosso regimento interno, ele possa ter uma operacionalidade, uma funcionalidade melhor das atividades parlamentares, das sessões ordinárias e também do que rege toda a instituição do Parlamento Municipal, das sessões solenes, audiências públicas, frentes parlamentares. Então é muito importante esta revisão e que estamos concluindo hoje em votação. Entre as mudanças implementadas no regimento interno da Câmara Municipal de Natal está a composição mínima por gênero na mesa diretora. Toda a história da mesa diretora, das legislaturas, nós tivemos pouquíssimas mulheres participando da mesa diretora, que é apenas presidente, primeiro e segundo secretário. Os demais são suplentes. E nós tivemos uma que foi a ex-vereadora Verônica, segunda secretária, e eu que tive a oportunidade de ser segunda secretária. Com essa emenda a gente garante a participação desse mínimo, ou de uma mulher ou de um homem presente na mesa diretora, para que a gente possa ter uma mesa com homens e mulheres participando da administração dos trabalhos aqui da Câmara Municipal. Ainda falando do trabalho dos vereadores, é a regulamentação das áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, previstas no plano diretor de Natal, foram tema na tarde de ontem, de uma audiência pública aqui na Câmara de Natal. Dentro da reunião da Comissão de Planejamento desta terça-feira, ocorreu uma audiência pública para discutir o projeto de lei do Executivo, que visa regulamentar o uso e ocupação das áreas especiais de interesse turístico e paisagístico, a EITP. Essa audiência pública é de extrema importância e relevância, porque é uma oportunidade da sociedade civil organizada, das instituições, das entidades, da população em geral, participar efetivamente do debate, apresentando propostas, reivindicações, sugestões, a fim de aprimorar e de lapidar essa legislação, que nada mais é do que a regulamentação e a reafirmação daquilo que já está previsto no plano diretor e foi exaustivamente debatido com a sociedade. O projeto está tramitando na Câmara em regime de urgência e tem gerado debates entre os diversos setores envolvidos. O documento especifica quatro blocos de AETP, sendo que três deles estão localizados na Orla de Natal. As áreas abrangidas são Ponta Negra, Via Costeira, Dunas dos Guarapes, Redinha e Orla Oeste, que inclui as praias de Miami, dos Artistas, do Meio e do Forte. Representantes do município e de várias entidades participaram da reunião. O secretário da CEMURB esclareceu que este projeto tem como objetivo reforçar as diretrizes já contidas no plano diretor, introduzindo algumas poucas, mas positivas alterações. Segundo ele, essas mudanças são necessárias para melhor proteger e aproveitar as AETP's. Nós estamos regulamentando as áreas especiais de interesse turístico e paisagístico que foram previstas no plano diretor de Natal. Elas foram mapeadas, foram previstas do ponto de vista territorial e ficou estabelecido no plano diretor que em 24 meses, em dois anos, ou seja, esse prazo inclusive já passou, teria que ter sido no dia 7 de março de 2024. Até lá, seria definido os regramentos de uso e ocupação do solo dessas áreas especiais que representam a Orla do município de Natal. O projeto de lei caminhado pela CEMURB para a Câmara Municipal ratifica integralmente aquilo que o plano diretor já tinha consolidado no seu texto legislativo. Agora acrescenta coisas positivas, como por exemplo, a antiga área não edificante de Ponta Negra, e vamos mudar esse nome porque o plano diretor disse que passou a ser edificável desde que as construções não ultrapassassem o nível da Roberto Freire, ele está mantido o regramento, só que nós estabelecemos um projeto de lei que em dois anos o município terá, através ou de consórcio imobiliário, ou de operação urbana consorciada, ou através de um projeto urbano com o local, fazer parceria pública e privada para que ali seja construído um grande mirante, para que a população usufrua também daquela visada maravilhosa que é a Praia de Ponta Negra, no Morro do Careca, e aí sim pode haver empreendimentos para baixo, privados, aqueles que são donos da área. Na Via Costeira, nós mantivemos integralmente, agora trouxemos aquilo que foi estabelecido na lei de regulamentação da zona de interesse turístico lá na década de 80, voltando aos 15 metros de gabarito permitido, acabando com aquela limitação do gabarito a nível da via. Por quê? Porque a justiça, inclusive, acabou de consolidar o entendimento naquele hotel da BRA, pedindo apenas a demolição do último andar, garantindo todo o restante, que representa exatamente 15 metros acima. E nós observamos também que depois que foi estabelecido a legislação que limitou o gabarito, não houve qualquer outro investimento na Via Costeira, porque é inviável do ponto de vista econômico. Então, volta-se a ter a possibilidade de construir 15 metros acima do nível, aquilo que já foi estabelecido nas outras legislações anteriores. Em relação à Ponta do Mocego e Praia do Meio, mantém-se exatamente como está previsto no plano diretor, 65 metros na Ponta do Mocego, 21, 27 e 60 metros ao longo da Café Filho, nas praias centrais, e na Redinha, exatamente como está previsto também no plano diretor, que são 30 metros. Já a professora de arquitetura da UFRN, que coordena o Fórum Direito da Cidade, explicou como o projeto pode impactar negativamente a cidade de Natal. Ela argumentou que as alterações propostas podem comprometer a integridade paisagística e a funcionalidade urbana dessas áreas. Elas têm um grau de fragilidade diferente de outros bairros da cidade. E por isso elas têm que ser vistas com muito cuidado. Este cuidado nós tivemos durante 40 anos, que tivemos uma legislação que tratava, liberava construções, mas de forma diferente do restante da cidade. Essa regulamentação foi extinta com o plano diretor de 22, em abril de 22. Mas o próprio plano disse que essas áreas, ao extinguir elas, as novas áreas seriam regulamentadas. E é disso que trata o PL. Ocorre que, como ele veio de uma forma muito simplista, reduzonista, ele reduziu a oito artigos, uma afirmação, eu diria que em até 70% do que o plano já diz. Ele não adiciona nenhuma especificidade. Então, a nossa oposição neste momento é dizer que elas não estão sendo tratadas como especiais. Então, ele está centrando na afirmação do gabarito, que o plano diretor já ampliou, sim, ampliou para 140 metros, para toda a cidade. Então, o plano diretor, esta regulamentação agora está adicionando que, por exemplo, na faixa de areia preta, onde já tem prédios, esses prédios amanhã poderão ter 140 metros, na borda de areia preta. Ela também está dizendo que em toda a ridinha, que o plano diretor já disse que eram 10 pavimentos, o que dá em equivalente a 28 metros, 30 metros, mas que a ridinha ia ser estudada, para ver se era isso mesmo. E, na verdade, não estudaram. Na ridinha tem uma fragilidade de dunas, é um bairro plano, que já tem erosão costeira, tem assentamentos precários, tem a favela da África, que é um assentamento enorme, moram ali muitas pessoas. E ali ele está só afirmando o gabarito. Ele não está dizendo, por exemplo, que eu, proprietária de um terreno na ridinha, que queira construir amanhã um edifício de 10 andares, eu não posso ocupar meu terreno todo, eu posso ocupar, aí a lei está dizendo, eu posso ocupar 90%. Então, eu estou impermeabilizando. Quando eu impermeabilizo, eu não tenho como fazer a água da chuva filtrar. Então, ele está trazendo nesse PL as mesmas regras que o plano estabelece para a cidade para essas áreas frágeis. Então, este projeto está se limitando ao gabarito. Esse é o nosso primeiro questionamento. E isso está valendo tanto para a Praia do Meio como para a Praia Preta. E, no caso específico da Via Costeira, é um problema também muito grave, que ele está adicionando o gabarito. Adicionando um gabarito de 15 metros a partir da cota da entrada da Via Costeira, que poderá ser maior na beira da praia. Certo? Então, esses problemas podem, junto com a impermeabilização, que o terreno pode ser ocupado em quase sua totalidade, isso pode amanhã produzir efeitos muito danosos. A matéria segue tramitando na casa e divide a opinião dos vereadores. Ficou muito nítido ao longo do debate de que o que ele faz é, de uma vez por todas, destruir a orla da cidade. Imaginem que a Ponta do Morcego vai ter prédios com 65 metros de altura, 22 andares. Imaginem que toda a redinha, inclusive os imóveis ali em frente, a beira-mar, em frente ao mercado público, poderão ter 12 pavimentos, 30 metros de altura. Imaginem também 15 metros na Via Costeira, construção do lado direito da Roberto Freire em Ponta Negra, afetando a imagem do Morro à Vista para o Morro do Careca, e tudo isso tornando a cidade mais quente, com menor ventilação, piorando a questão do alagamento, da drenagem. É uma regulamentação importantíssima, porque traz segurança jurídica e vai oportunizar novos empreendimentos e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, social e turístico da cidade do Natal. Veja agora os destaques da Comissão de Defesa do Consumidor, também de ontem à tarde. Durante a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, foi discutido o furto de cabos de energias da COSERN. Procurada por representantes da empresa, a presidente da comissão viu a necessidade de trazer o tema para o plenário. Os constantes furtos dos cabos de fio de cobre que sofre a nossa rede elétrica. E ali eles pediram a oportunidade de trazer os números, os impactos que isso traz para toda uma sociedade. Sobretudo a vida da pessoa que está furtando de forma ilegal. É um crime qualificado, previsto no Código Penal de dois a oito anos de prisão, mais multa. E a gente sabe que no fim termina prejudicando a todos os consumidores, porque para se reestabelecer o fornecimento de energia é necessário repor essa quantidade de cabos e termina que incide no aumento tarifário, que é o que nós todos consumidores não queremos, é amargar reajuste na tarifa de energia. O representante da distribuidora de energia esclareceu a situação atual e informou que, em comparação ao ano passado, esse ano houve um aumento no número de roubos. Em todo o Estado, o aumento foi de 20%. E em Natal, esse número atingiu os 30%. Outro ponto abordado durante a reunião foram as estratégias que estão sendo utilizadas para recuperar os cabos, como o trabalho conjunto da COSERN com as forças de segurança. A empresa também espera contar com a colaboração da população para a recuperação dos cabos e para a identificação e prisão dos responsáveis. Nós temos investido na manutenção corretiva, em fortificar as nossas equipes para que a gente possa reestabelecer, normalizar o fornecimento de energia elétrica o mais rapidamente possível, mas também temos atuado, por exemplo, em substituir esses cabos de cobre por outros cabos, por exemplo, de alumínio. O alumínio liga para, de alguma maneira, reduzir a atratividade com relação ao furto de condutores. Além disso, uma atuação muito forte junto a toda a nossa área de segurança pública, toda a nossa estrutura de segurança, para que juntos a gente possa coibir essas ações. E investido também em tecnologia, monitoramento da nossa rede, procurar nos anteciparmos a essas ações e dificultarmos o máximo possível que os furtos aconteçam. A população é um elemento fundamental nesse nosso trabalho de enfrentamento dos furtos. sempre que você tiver a possibilidade de fazer uma denúncia, utilize os nossos canais. Seja o 190, acionando as forças de segurança, ou então o nosso 116. Entre em contato conosco para que a gente possa atuar e coibir de alguma maneira aquela ação. A vereadora Camila Araújo informou que, diante da relevância do tema, novas reuniões serão marcadas com o intuito de formar uma força-tarefa para enfrentar a situação. Precisamos reunir em um grupo de trabalho segurança pública, trânsito também, a própria STTU, envolver a guarda municipal, para que a gente possa atingir, com câmeras de monitoramento que já existem na cidade, identificar atitudes suspeitas e dizer a todos os cidadãos, quando ver uma atitude suspeita, ligar para o 190, ligar também para o 116 da Cozerne, se ver um fio partido, por via das dúvidas, não sabe se é de cabo de telefonia, se é de rede elétrica, não se aproximar, ligar para o 116, porque é um risco que corre toda a sociedade. E tem mudança no secretariado da Prefeitura de Natal. O secretário de Saúde da capital, a Dilson Boldo, foi exonerado do cargo nesta quinta pelo prefeito da cidade, Álvaro Dias. A Dilson passou pouco mais de 30 dias no cargo de secretário. Para o cargo foi nomeado o ex-prefeito de Timbaúba dos Batistas e atual adjunto da pasta, Quilon Batista. E a gente fala da Semana do Meio Ambiente de Natal, que começa no próximo sábado, com atividades gratuitas no Parque da Cidade. Tarsila Costa é quem tem as informações para a gente. Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a programação da Semana de Meio Ambiente de Natal reúne atividades diversas, que vão desde sessões de cinema e diversão para as crianças até importantes discussões sobre desafios climáticos. Entre os destaques está o Cine Ambiental, que acontece neste sábado e domingo, às 15h, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. A ação é voltada para o público infantil, com distribuição de pipoca para as crianças durante as sessões e vagas limitadas, de acordo com a ordem de chegada e capacidade do auditório. No sábado, o filme exibido será A Era do Gelo 2. A narrativa do longa-metragem trata sobre o aquecimento global. No domingo, será exibido o filme Happy Feet, sobre um jovem pinguim imperador que vive na congelada Antártida e também incorpora temas relacionados às mudanças climáticas, impacto das práticas de pesca industrial na vida marinha e nos ecossistemas. No pátio de eventos do parque, a diversão começa mais cedo, às 14h, e vai até às 17h, onde as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis e participar da Zumba Kids. E conferir exposições abertas ao público, entre elas, o Minhocário, do projeto Amada Minhoca, Caminho das Águas e a amostra fotográfica do centenário de Dom Nivaldo Monte. Já na torre, onde fica o memorial natal, haverá a exposição fotográfica Cardume, do fotógrafo João Oliveira. Também no domingo, no estacionamento do parque, acontece a concentração para o passeio ciclístico ciclo natal, a partir das 15h. Até fala agora, daqui a pouco tem a programação da igreja para o dia de Corpus Christi, e a Polícia Rodoviária Federal já começou a operação Corpus Christi nas estradas federais aqui do Estado. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.lege.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site, você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.lege.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com.br.tv.câmara.natal. De volta, a Arquidiocese de Natal divulgou a programação das Missas de Corpus Christi. A data representa o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai às ruas das cidades em procissão. Nesta quinta-feira, 30 de maio, é dia de Corpus Christi. A Igreja Católica está com uma ampla programação para celebrar a data. Eu estou com o Padre Valdir, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Padre, aqui na Catedral, qual a programação que está prevista para esta quinta-feira? Veja bem, toda a Igreja do mundo inteiro celebra um dia muito especial para a gente porque se reveste um dia de oração, de adoração a Jesus Sacramentado. Claro que cada Igreja faz a sua programação, mas na Catedral, nós temos às 8 horas da manhã a primeira missa e vamos fazer a exposição do Santíssimo Sacramento. É o dia que o Santíssimo fica o dia todo exposto para a adoração dos fiéis. Começará às 9 horas a adoração, depois da missa, e vai ficar até às 15 horas aqui no Altamor da Catedral, em adoração com os grupos de pastorais e o povo fiel que vem à Igreja rezar neste momento. Às 16 horas, nós temos a segunda missa com o nosso arcebispo, metropolitano Dom João, que nesta missa solene, ela seguirá da procissão, se assim São Pedro nos permitir, por esse tempo de chuva, mas vamos seguir em procissão com o Santíssimo pela cidade. É o único dia que o Santíssimo sai pelas ruas. E nesta procissão tem três bênçãos. Nós escolhemos esse ano a primeira bênção aqui no Vale da Santiago para manifestar as crianças que ali estão se tratando, uma bênção bem especial. Na Praça Cívica, por ali ter vários moradores de ruas e assim por diante, vai ser uma segunda bênção lá. E a terceira bênção aqui na frente da Catedral, na volta, quando chegarmos na procissão. Então, o dia todo de adoração, com duas missas aqui na Catedral e a procissão na segunda missa. Quando terminar a segunda missa do arcebispo, a gente sairá com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Natal. As missas também vão acontecer nas demais paróquias da cidade, não é isso? É, normalmente, no máximo, se celebra uma missa, porque a solenidade tem essa prerrogativa da procissão. Então, assim, normalmente, a gente vai celebrar aqui de manhãzinha, porque vai fazer a exposição, e também para os fiéis mais idosos, né? Mas, normalmente, todas as paróquias é por obrigação. Por exemplo, nenhuma paróquia pode deixar de celebrar este dia. Então, todas elas têm uma programação especial, claro. De manhã, logo cedo, começa a adoração, e, normalmente, no final da tarde, encerra com a missa e a procissão. Mas tem outras paróquias também que fazem a missa e já a procissão de manhã. Isso não tem problema, deixando o dia todo o Santíssimo exposto para a adoração dos fiéis. Padre Valdir, obrigado pelas informações. E você que é católico, né? Que está em casa, venha participar desses momentos de fé e adoração aqui na Catedral Metropolitana de Natal. Já a Polícia Rodoviária Federal vai realizar a Operação Corpus Christi para coibir os acidentes nas estradas. Iniciamos a zero hora desta quarta-feira no Rio Grande do Norte a Operação Corpus Christi 2024 e que terá o seu encerramento às 23 horas e 59 minutos do próximo domingo. Serão coibidas, entre outras infrações, as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, a direção sobre efeito de álcool e o uso de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança e os dispositivos de retenção para as crianças. Se você for pegar a estrada, aqui vão algumas dicas. Faça a revisão do seu veículo. Verifique pneus, freios, faróis, pisca e o limpador de para-brisa. Descanse antes de iniciar a sua viagem. Ultrapassagens somente em locais permitidos. E respeite os limites de velocidade. Agora, um aviso aos artesãos. Está aberto um edital para interessados em participar da 24ª Feira Nacional de Negócio do Artesanato, a Finearte. Estão abertas as inscrições para os artesãos que queiram participar da 24ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, Fernearte, que neste ano acontece de 3 a 14 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O edital publicado no Diário Oficial do Estado está destinando sete oportunidades. Destas, quatro são para profissionais individuais, duas para entidades representativas do artesanato e uma para a Casa do Artesão do Ceridó, CARTS. Poderão se inscrever artesãos que trabalham com fios, fibras, couro, tecido, argila e madeira. Para participar da seleção é necessário os seguintes pré-requisitos. Ser maior de 18 anos, residir no Rio Grande do Norte, está cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, CICAB, e com a Carteira Nacional do Artesão, dentro do prazo de validade, no momento da inscrição. No caso das entidades representativas, os associados também precisam estar cadastrados no CICAB e com a Carteira do Artesão em dia. As inscrições vão até o dia 7 de junho e podem ser feitas presencialmente na sede do ProArte Setas, na Zona Sul, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Há também a opção de se inscrever pelo e-mail proarte.edit-tais.gmail.com. Para maiores informações, basta consultar o edital publicado na página 9 do Diário Oficial do Estado. A Câmara de Natal entregou o título de cidadão natalense ao professor Carlos Eduardo Russo. O professor Carlos Eduardo Artioli Russo foi agraciado com o título de cidadão natalense nesta terça-feira em solenidade na Câmara Municipal. O vereador propositor, Robério Paulino, falou sobre as qualidades do homenageado. É paulista, mas que já é um potiguar, já é um natalense. Então, por isso, nós estamos homenageando e trouxe para cá uma coisa muito interessante. Ele trouxe a Bright Academy, que é uma entidade esportiva que mantém o ensino, o ensino de esporte, especialmente para crianças, para jovens no mundo todo. E ele conseguiu atrair para Natal essa Bright Academy, que treina alunos, treina, por exemplo, jovens que querem jogar na NBA, no basquete nos Estados Unidos. Então, de forma mais intensiva, com a metodologia mais sistemática. Então, ele é um superprofessor, um supereducador, que mais do que merece essa nossa homenagem de conceder-lhe o título de cidadão natalense. Paulista, engenheiro mecânico, Carlos Eduardo Russo, chegou a Natal em 2007. Sempre atuou como docente. Aqui, desenvolveu projetos na área da administração, gestão pública e metodologias esportivas. Ele declarou toda a sua gratidão à capital potiguar. Quase 15, 20 anos que eu estou em Natal, formei minha família aqui. Então, Natal me deu muito. Então, para mim é muito importante, porque a minha esposa, minhas filhas são natalenses e se tornar o último da família a ser natalense é bacana. Mas foi construída uma vida toda em Natal. Eu sempre batalhei muito com a educação, onde eu consegui formar como diretor de escola, como responsável técnico de pós-graduação, como responsável de metodologias esportivas. Então, isso tudo foi criando laços. Eu trouxe ligas como a NBA para Natal, eu trouxe a Liga da Espanha, a maior liga de futebol do mundo, também para cá, com todo o seu conceito educacional. Então, eu acho que isso foi criando as raízes e morando aqui. Até tem um fato engraçado que quando me convidaram para ser esse gestor da La Liga, eu falei, não, mas se eu tiver que sair de Natal, eu não quero. Então, eu acho que vem esse título, essa honraria por tudo que a gente plantou de raízes na cidade. Amigos e familiares presentes à Solene comentaram sobre a justa honraria concedida pelo Legislativo Municipal a Carlos Eduardo Artioli Russo. É muito gratificante ele receber essa homenagem, eu acho que tudo que ele faz é com muita dedicação, tudo que ele faz é sempre assim, muito intenso e nada mais justo do que ele receber essa homenagem, já que tudo que ele está plantando seja aqui na nossa cidade, trazendo tantas coisas boas na área da educação. Eu acho que estamos assim, com o coração cheio de emoção, de felicidade e muito grato. Muito justo, a Carlos é uma pessoa muito especial, um profissional brilhante, um cidadão de bem e que vem engrandecer bastante a nossa cidade pelo trabalho que ele vem desempenhando, tanto no esporte, na vida social e política, também é uma pessoa que realmente merece o título de cidadão. E hoje é o último dia do Bazar Elos, um projeto que reforma alas do Instituto Juvinho Barreto. A ação iria encerrar ontem, mas a organização resolveu fazer mais um dia, um dia de saudão nesta quarta-feira, com as últimas peças disponíveis, cada uma ao custo de 15 reais. No último dia do Bazar Elos, o movimento foi muito grande. Várias pessoas foram garimpar peças de roupas e calçados. Toda a renda arrecadada pelo Bazar, que acontece até as 22 horas desta quarta-feira, será revertida para a reforma da ala feminina do Instituto Juvinho Barreto. A professora da UFRN e fisioterapeuta Natália Diniz foi com a mãe às compras. Elas souberam do dia extra do Bazar e foram aproveitar. Eu não conheci ainda essa linda iniciativa da equipe da Elos. Já foi uma amiga minha que trabalha aqui, é arquiteta também, Larissa, um beijo, que convidou e expressou o quanto eles têm feito um trabalho maravilhoso junto ao Juvinho, que é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Então, quando a gente tem a oportunidade de contribuir com a curadoria linda aqui das peças, tem sido um trabalho maravilhoso. Quanto cidadã, pessoa, nos ajudarmos nesse momento também tão sensível que outras pessoas vêm passando, é sempre uma oportunidade maravilhosa. O servidor público, Clóvis França, também aproveitou o Bazar para comprar presentes para sobrinhas. Quando eu vi o movimento, eu até entrei pensando também em comprar uma blusa para minha esposa, mas já cheguei no final da promoção, que já estava tudo muito escolhido. A minha vontade era comprar uma blusa para a esposa. Mas aí, como não tinha mais, eu me aproximei daqui da roupa das crianças e me lembrei logo dessas duas que eu estou levando. O presente para ela. O Bazarelos é uma iniciativa de três arquitetas, entre elas, Mara Lorena. O projeto tem como objetivo arrecadar recursos para instituições e ONGs que realizam trabalho social. O evento, realizado no fim de semana, ganhou um dia extra nesta quarta. A ELOS é uma ONG que se dedica a beneficiar a infraestrutura de outras ONGs, de outras empresas que têm esse cunho social, que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Nós já fizemos a ala masculina do Divino Barreto, já fizemos o Hospital Varola Santiago, o Lá Celeste Alta de Sousa, e agora a gente volta para fazer a ala feminina do Divino Barreto. Com o encerramento do Bazar, na noite de hoje, ainda é possível contribuir com a iniciativa e ajudar o Instituto Juvino Barreto. O Bazar, ele foi idealizado exatamente para juntar grana para a gente conseguir a reforma. Reformas custam alto, né? A infraestrutura, a manutenção da infraestrutura custa alto. E a gente vai fazer várias ações. O Bazar, hoje, na quarta-feira, realmente é o nosso último dia, mas nós estaremos com a campanha de adesivos, dois e dez reais, e ganha um adesivo. Se nos seguir nas redes sociais, arroba elosocial, vai conseguir entender onde nós estamos e estamos sempre em atividade. A gente convida todo mundo a participar e ser um elo dessa corrente do bem. Lembrando, o Bazar acontece hoje até às dez da noite lá no segundo piso do Natal Shopping. É isso, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais notícias no Câmara Repórter, segunda edição, ou agora mesmo no nosso portal camaramunicipaldinatal.com.br Valeu, excelente feriadão para você. A gente volta na segunda-feira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto